Pois é né minha gente, nós já falamos sobre o assunto e continuaremos a cobrar aqui em Teixeira de Freitas há uma lei que garante cadeirinhas para crianças nos ônibus do transporte urbano. Isso já é lei, está no papel, mas ainda não saiu dele. Há cerca de seis meses fizemos uma reportagem falando a respeito dos assentos de segurança para crianças menores de sete anos dentro dos ônibus coletivos que circulam aqui dentro da cidade. É que em dezembro do ano passado foi sancionada uma lei municipal que obriga as empresas a instalarem esses assentos dentro dos ônibus. Hoje a gente vai pegar um ônibus desse para saber como é que está a situação. Será que foram instalados esses assentos de segurança? A gente vai acompanhar a dona Regina, aquela senhora que está ali atrás com um filho pequeno. Desde de cara vocês já podem perceber que o ponto onde se espera o ônibus coletivo é improvisado. Um problema que é decorrente nas nossas reportagens. Infelizmente. Mas hoje o assunto é assento de segurança para criança menor de sete anos. Nós pegamos o ônibus com Regina e o filho, Pedro Henrique. Bom, logo de cara um grande transtorno. Não para nós, mas para os passageiros que se amontoavam na frente onde ficam os assentos para os idosos. Atrás o menino de quatro anos sentado ao lado da mãe estava apenas aos cuidados de Regina. Nada de segurança ou cinto ou qualquer outra coisa. A mãe que tem que se segurar e olhar o filho ao mesmo tempo também fica vulnerável. No dia 9 de dezembro do ano passado, precisamente, quando foi sancionada a lei municipal que obrigou assento para crianças até agora, não foi cumprida. No ônibus viam mais duas crianças. Lissandra, de seis anos, sentadinha ao lado da mãe. E o outro, Pedro Henrique, de cinco anos, de pé, sob cuidado também da mãe. E nessas condições pode não ser suficiente caso o ônibus freie rapidamente. Afinal de contas, todo mundo tem que se segurar, né? É bem complicado, né? Porque geralmente as cadeiras são grandes e não tem nenhuma segurança. Aí ele fica solto e geralmente na hora que o ônibus dá aquele trampo, ele vai para frente e vai para trás. E já aconteceu dele bater até a testa naquele vidro, né? Que eu estava sentando naquele vidro, achando que ia ser mais seguro sentar naquela cadeira que tem um vidro. Mas aí ficou até mais perigoso que ele bateu até a cabeça no vidro. O ônibus coletivo é o meio de transporte mais usado na cidade. Por idosos, jovens, trabalhadores e crianças, Dona Almira segura forte a neta quando tem que ir e vir a algum lugar de coletivo. Se tivesse o assento, seria mais fácil? Ah, seria mais melhor, sim. Porque o menino ficar mais confortável, sentadinho, a gente ficar com aquela preocupação de no ônibus com a criança, né? Eu acharia melhor. Verificamos que a lei não está sendo cumprida e que ao longo do nosso percurso também não vimos fiscais da prefeitura para fiscalizar serviço de transporte público. Também nenhum fiscal da empresa de transporte foi encontrado no local. Doze horas e dezenove minutos, pois é, um dos fiscalizadores, um dos fiscalizadores do cumprimento da lei, a Câmara de Vereadores. Por isso nós ouvimos o vereador Edinaldo Rezende, que foi o criador dessa lei das cadeirinhas nos ônibus. E nós perguntamos, claro, porque ela ainda não foi colocada em prática. A lei foi aprovada pelo amplo do colegiado do parlamento e foi sancionada pelo prefeito. Nos trouxe uma grande alegria, né, esta aprovação e essa sanção do prefeito. Hoje nós não temos dificuldade da sua implementação, da sua efetivação concreta junto à comunidade. Uma vez que a lei estabelece os prazos, esses prazos todos já foram vencidos para que a empresa viesse adequar. Portanto, nós estamos nessa ansiedade também para que venha a ser efetivado. Um projeto de nossa autoria que fizemos várias pesquisas em vários municípios e que já foram implantados. Já tive, inclusive, uma conversa informal com o próprio proprietário da empresa, o Vitor Secato, que hoje é que empresta esse serviço à comunidade de exerência. E ele colocou-se que estava pesquisando municípios que tenham esse serviço para que ele buscasse a se adequar. Alertei a ele com relação aos prazos. Segundo ele, tinha passado uma informação oficial para o gabinete do prefeito, informando que estava tomando as devidas providências. Tem dois oradores que participam da comissão de trânsito, do Conselho Municipal de Trânsito, que a gente também alerta esses colegiados, esses espaços, para que também nos some força no sentido de buscar essa comunidade. Embora toda efetivação e execução cabem ao Executivo Municipal. O nosso papel é legislar e nós legislamos nesse sentido. Agora também nos cabe a fiscalizar e cobrar. Eu acho que a cobrança não cabe só ao Legislativo, mas nós também temos o Ministério Público, nós temos a própria comunidade e os principais interessados, que é os pais das crianças, que querem ter uma segurança também para seu filho no transporte coletivo.